E eu queria já começar perguntando isso, o que é que você acha Luthi como um representante dessa nova geração, apesar dos cabelos brancos, mas também associado e vendo essa modernidade interferir na produção de música? Eu acho essencial, acho que isso já começou há algum tempo, quando os artistas começaram a fazer inserções eletrônicas no seu som, o grande exemplo que a gente tem do Baiana System e de tantos outros que vieram ao Afro Cidade. O Pagotrap hoje, o vadim do nosso som baiano, que são bases pregravadas, misturado com percussão ao vivo, muito bacana. E essa ideia do ópera, de fazer um pouco dos dois, porque traz a parte eletrônica da música e traz também o audiovisual, quer dizer, o visual, a questão dos artistas estarem ali sem estar fisicamente, é muito legal, porque uma galera que me mandou o vídeo, muito bacana, a galera está no show e manda o vídeo, estou te vendo aqui. Me conte você, seu momento, seu relacionamento com a Abramos, para a gente finalizar esse bate-papo, e o que isso representa para um artista mesmo? É o momento de trabalhar muito, graças a Deus, além da minha carreira solo, que eu já vou trazendo aí, eu vou fazer 10 anos de carreira solo já. Estourado na noite, do Rio Vermelho. E um projeto muito legal que eu faço, que é o Trilho Elétrico, eu, Mano Góes, Rodrigo Borges e Lelo Zanetti, baixista do Skank, que é um projeto que vem com grandes surpresas daqui para o final do ano, o disco está saindo, participações incríveis, para citar alguns, Tony Garrido, Michel Teló, Vitor Klee, Luiz Caldas, isso é uma galera que está começando. Manda aí na Abramos, se garantir. E minha relação com a Abramos, uma relação de muitos anos já, super respeitosa, super atenciosa, porque é um cara importante de toda a equipe, é imensa equipe que trabalha naquele setor, que sempre me trata com muito carinho, com muita atenção, então é isso, é um privilégio para mim estar lá, as obras estão lá já há muitos anos, e outras, com certeza, virão, desse jeito. Antes de ir embora, carnaval. Antes de estar aí, se for carnaval, eu vou pegar a última pergunta aqui, porque eu quero que você fale um pouquinho pelo meio de carnaval. Porque assim, você é um cara que sempre foi do lado do reggae, e o reggae invade o carnaval, mas agora você tem o reggae e tem o Trilho Elétrico. Qual dos dois, os dois, qual é que você acha que vai trilhar pelo carnaval? Cara, eu gosto dos dois, porque o que é que acontece? A Mosaia, que eu fiz parte durante muitos anos, desde o início ela participou do carnaval. Eu já fiz clipe. Ela já fez clipe mesmo. Lembra? A Mosaia. Você beijava ela na boca do clipe, aquela cena em modelo? Ela era a protagonista junto com outra atora. Ela era o outro cara. A cena com a Juventus, ela beijou o outro camudelo. Ela beijou o modelo. Ficou bugiando o modelo. Então assim, a Mosaia sempre me deu a oportunidade de fazer o carnaval sem ser um, diríamos assim, aquele principal, princípio ativo do carnaval, que é o axé mesmo, que não tem como negar. E agora, com o Trilho, eu estou experimentando isso de uma outra forma, porque o repertório, apesar de ser também visitar um pouco do que cada um se propõe a fazer, visita um pouco do reggae, visita um pouco da música de Minas, através de Mama e de Rodrigo, uma música baiana. Então, assim, pra mim tá sendo ótimo fazer, experimentar essa nova, pra mim, né, essa nova possibilidade de fazer carnaval tocando as músicas que fazem o carnaval. Tu continua sem gostar do que fazer Trio Elétrico. O jogante falou isso só bem. É, é. Trio Elétrico não é a minha, mas o Trio Elétrico... O Trio Elétrico. Eu tenho uma cada extensão, porque eu toquei no Fondúcio no ano passado, super cedo, tinha muitas crianças, tinha muitas pessoas de idade, muita gente, pessoas que me encontram com dificuldades de locomoção, que estavam lá, curtiam, entendeu? Lógico, chega um horário que as pessoas devem, não escolhem aquilo que é mais conveniente. Mas deixa registrado aqui o Fondúcio desse jeito. É muito legal. O Zui também. O Zui, obrigada, viu? Obrigado, Luti. Obrigado, Luti. Eu te agradeço. Posso. Obrigado.